Este telefone encontra-se fora da área de cobertura ou desligado. Tente mais tarde. Eu não vou tentar mais tarde, não. Eu quero falar agora com a minha comade. Maria Joana, chama ela. Eu quero... Vaca, desligou na minha cara. Fica mais tarde. Nossa, Tetê. Não tô sentindo minhas pernas, não tô sentindo meus braços, mano. Ou fazer as entregas sem a Suela embaçada, mano. Pobreira é seu. Vai lá, bebe uma arma que ainda tem mais que a gente é pra entregar. Isso daí é a maior exploração, tá ligado? E outra coisa também. Rapaziada, todo mundo reclamando aí, ó. Que a maionese tava estragada, tá ligado? Sanderson, vem. Sanderson, senta aqui, rapidinho. Tô, meu. Sanderson, rápido. Fala com o tipo, Sanderson. Fala com o tipo. Sanderson. Fala com você um negocinho. Aqui, Sanderson. Você sabe quem tá aqui na pensão, né? Agne, a safada. Você não acha que ela veio dar um golpe? Que esse negócio de dinheiro é mentira? Que ela não é safada? Aí, Terezinha, dá licença, mano. Desbaratina. Você tá desconfiando da minha pessoa? Eu não sei de nada, não, fia. Sanderson, bota pra fora. Fala. Eis a questão. Trair minha família ou trair a Agnes e não ter dinheiro pra consertar a Suelen? Sanderson, fala logo. Ei, Terezinha, dá licença. Coisa feia, hein? Você desconfiando da pobre da Agnes, tá ligada? Ô, a mina viúva, tá ligado? Sofreu muito com a perca do marido dela e você que passou pela mesma situação. Você devia ser assim, ó. Solidária a ela, tá ligado? É verdade, Sanderson. Eu fico pensando assim, ó. Que minha comadinha estivesse aqui, minha comadinha ia falar assim, Tereza, perdoa. Coração ruim. A mulher tem que ter essa coisa de sonoridade. Você devia ir lá e pedir desculpa à Agnes. Eu não sei. Eu fico pensando. Porque quando eu estico perto dela, eu quero dar dois tapas na cara dela. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando. Será que eu vou lá e pedo desculpa a ela? Pede. Cala a boca. A luz nem mudou ainda. Eu, hein? Ai, Sanderson, eu não sei. Caradinha, assim que eu gosto. Eu tô na dúvida, Sanderson. Eu não sei se eu falo com ela ou se eu falo. Entendeu? Eu tô com a minha.